A gente tem uma construção que é toda de aço, toda de aço. E a gente sabe que aço atrai raio. Isso quer dizer que na minha casa vai ficar chovendo raio e eu vou morrer eletricutada. Vai ser um inferno. Ixi, que onda essa, meu irmão. Cara, não é mesmo assim. Vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona isso agora. E você vai ver como o Stufan é super, hiper, mega seguro, de bobeira. E você não precisa se preocupar com essa história de raio, que eu sei que no Brasil cai raio pra caramba, viu? Cai, cai sim. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Sou arquiteta, não sou eletricista, não sou engenheira eletricista, não sou nada de elétrica. Mas já fiz muita obra e tive profissionais desses trabalhando comigo, tá? E até se você for um desses carros eletricista, engenheira elétrico, me ajuda. Seguinte, gente. Stufan, pan, vários perfis de aço. Vários perfis de aço. E o que que acontece? Por a gente ter várias armações de aço, ela tá conectada ao chão, bonitinho, né? E até dependendo mais alto, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue trabalhar com um sistema que a gente chama de gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, eu não sei direito como é que é. Vamos lá, se eu entendi certo. Ela é de Faraday. Ela protege a gente, porque ela recebe as descargas, pá. A gente pode botar só mais hastezinhas de cobre no telhadinho. E depois essa haste, a gente pega outra haste. Ela não precisa sair de lá de cima pra baixo. Então a gente vai ter mais hastezinhas de cobre, pum, pum, no telhado. Bonitinho, igual tem que ter em toda obra, tá? É claro. Tem que ter hastezinha de cobre. Botar hastezinha de cobre e ligou na estrutura. Ligou na estrutura. Gaiola de Faraday. Tu vai pegar essa estrutura depois? Como é que é? Você vai puxar outro fiozinho de cobre de aço, assim, ó. Ligado na estrutura, no chão. Vai ter uma caixinha assim, ó. Que você vai fazer de concreto, com terra dentro. Enfio haste. Pá, enterrou haste. Acabou a aterramenta, acabou. Viu que complicado? Muito complicado. Então, mais uma vez. Anteninhas em cima. Sua própria estrutura de gaiola de Faraday. Chegou no chão, caixinha de areia, concreto. Pá, aterra dentro. Ligou. Maste de cobre na sua estrutura. Enfiou na terra. Pá, acabou. Aterrou. Acabou. Você não vai morrer eletrocutado. Você não vai ter problema nessas instalações. Você vai ter uma obra super segura. Uma boa analogia pra você ter noção como funciona. Você fala, ah, Helena, quer dizer então que vai bater um raio, vai bater na minha aço. Aí minha estrutura vai ficar eletrocutada. Não, não vai ser assim. Por quê? Lembra daqueles filmes de mágico? Então, se você já viu que o pessoal bota muita energia numa gaiola e o mágico tá dentro daquela gaiola e ele não leva choque. Por quê? Porque você tem a estrutura funcionando como a gaiola e a haste fazendo aterramento. Ah, agora eu entendi. Você não leva choque, gente. Olha só que maravilha. Que legal de você saber que coisa mais simples ser executada. Pois é, mas também não é simples assim do tipo, ah, vou botar qualquer haste, qualquer quantidade e fazer qualquer aterramento. Não, procura um eletricista, viu? Procura eletricista que isso pode ser complicado, pode dar ruim, pode queimar os eletrodomésticos. Uma gaiola de fara-dez super seguro, tranquilo, funciona com uma maravilha, faça em todas as obras e não tem muito mistério. O cara que fez o seu projeto de elétrica assim, ó, dentro de casa, ele faz isso pra você, tranquilo. Procura ele, procura ele que vai dar certo, viu? Outra coisa que você vai procurar aqui pra mim, aqui embaixo desse vídeo, aqui no descritivo, você vai ter um link, lista VIP do WhatsApp. Você vai clicar lá, você vai lá, você vai me mandar uma mensagem e falar Helena, eu quero entrar na minha lista VIP. Por quê? Lá eu mando notícias, eu falo dos meus cursos, eu falo dos artigos novos de blog. Eu só conto coisa boa que a gente manda lá, então, muita coisa boa a gente fica mandando no WhatsApp, então não deixa de entrar não, clica aqui embaixo no vídeo e entra pra minha lista VIP do WhatsApp.